Música Chegamos em Gonçalves! Olha a entradinha aqui da cidade, gente. Ai, já estou encantada. Eu mal cheguei. E já vi um monte de buraco. Pra quem viu aqui só pelo YouTube, né amor? Agora veio aqui de verdade. Diferente. Ai, já dá um calorzinho no coração. Uma paz aqui, você não escuta barulho de nada. Música 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 Gente, aqui é uma padaria muito famosa em Gonçalves. Essa ruinha, se você subir aqui e virar, já é a igreja. Música 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 Gente, chegamos em Gonçalves. A gente parou agora pra almoçar. O Caio já falou pra vocês no restaurante. É... Ao pé da pedra. Ao pé da pedra. Gente, olha em volta aqui. Tudo cheio de montanha. E olha aquela pedra ali, ó. Nossa, muito bom, muito legal. Foi difícil chegar aqui. Confesso que a estrada tava de terra. Eu acho que choveu ontem. Então, mas assim, vale super a pena. Já estou amando aí, gente. Ainda nem foi no restaurante. Subimos aqui num deckzinho que tem essa araucária aqui. Enorme, gente. Olha isso. Uma minipinha. Música Estamos amando, encantada com tudo isso. Música Estamos saindo aqui do restaurante ao pé da pedra. Deixa eu tirar a música. E aqui é a saídinha, gente. Esse lugar é maravilhoso. Eu adorei. Fica aqui. A gente comeu super bem, ó. Ali, ali naquela casa do restaurante. E é isso, gente. Agora estamos indo para o nosso chalé. Olha lá as nuvens, gente. As montanhas. Nem sei se aqui é nuvem, se é chuva. Ó, e a estrada aqui, ó. Como é que é, ó. Estamos agora no chalé, que é a porteirinha. A gente tem uma subida índreme. E a gente vai ficar lá em cima. E a gente vai ficar lá em cima. A gente vai ficar lá em cima. Não. Não sei nem te imaginar do nada. Música Vou mostrar para vocês as coisas que a gente trouxe aqui. A gente trouxe um pãozinho para tomar café da manhã. Atum. Trouxemos maionese para fazer patê, macarrão. Trouxemos pipoca para a gente assistir filme. O Caio já colocou o tablet ali, ó. E a gente fechou tudo. Que agora a gente vai tomar um banhinho. Tomar um banho de banheira. Relaxar. Aproveita esse momento a dois. Tchau. 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 Se inscreva no canal. Aproveitando um tempinho aqui, a gente já tomou banho, aproveitamos a hidro, estava maravilhosa, eu amei. Agora a gente estava ali na rede, o Caio está nessa, ele está pesquisando aonde tem uma cachoeira por aqui, gente, que tem um barulho muito forte. Eu acho que, deixa eu ver, localizar aqui, assim, ali, não, para cá, aqui assim, passa uma cachoeira, porque está um barulho muito assim. Eu acho que vocês não vão conseguir ouvir daí, mas está muito forte. E a gente fez um chazinho, o Caio fez um chá, passa? Passa, é, o Caio acabou de ver e falou que passa. É muito incrível a vista daqui, eu acho que é um dos melhores chaléticos. Eu sempre ficava vendo o pessoal falando, ah, aqui em Minas, Monte Verde, mas sinceramente, gente, não troco outro lugar por aqui. Eu acho que eu ainda estou, assim, entusiasmada com o lugar, apaixonada. E eu estou achando aqui muito incrível, a gente consegue ver acima das nuvens. Essa nuvem aqui, ó, chegou agora de baixo. Então, é surreal, muito legal, eu estou amando. A gente tomou nosso banho de banheira, colocamos uma roupa quentinha, maravilhosa. Agora a gente tem que pensar na janta, né, amor? Vamos pensar na janta. É, porque já são umas quatro horas e a gente trouxe macarrão para fazer, o macarrãozinho. E também trouxemos, dá para fazer patê também, né, amor, com pãozinho. É, gente, tem algumas opções que a gente vai fazer. Ali embaixo fica uma cerveja de aria, né, dá para ver que tem bastante gente lá. Só que eu estou tomando antibiótico, Caio dirige, então a gente não vai aproveitar, né, amor? Não, talvez fique para uma próxima, mas talvez também qualquer coisa a gente pode passar lá amanhã, né, amor? Mas ainda não sabemos. Não, agora deixa aí nos comentários, deixa aí nos comentários, eu estou balangando aqui. Deixa aí nos comentários, quem acha que a Mariana fica com uma vozinha bonitinha quando ela está gritando assim? Não, não fico não. Mas estou melhorando, estou melhorando. Gente, parece uma coisa, né, eu estava super boa. Quinta-feira, né, amor, foi quinta? Foi na quinta. Foi, na quinta o dia inteiro. Aí, à tarde, eu resolvi ficar lá no escritório com o Ju. Sexta. Sexta? Ah, foi na sexta. Sexta eu resolvi ficar no escritório. Não, foi quinta. Foi quinta, amor, foi quinta. Na quinta, eu resolvi ficar no escritório lá com ele, ele estava trabalhando, eu também fiquei fazendo um negocinho lá. E aí, do nada, o quarto ficou um cheiro de pó. Mas, pô, eu acho que tinha alguém furando, fazendo reforma, nos andares de cima, e o vento trouxe todo. Mas não deu dois minutos, não foi, amor? Não. Eu já fiquei com a garganta doendo, eu falei, meu, minha garganta já está doendo. Você já falou que você estava ruim? Aí, eu fui, fiz um shot de limão com gengibre, nossa, um negócio ruim. Tomei, falei, ufa, aliviou, né? Mas, depois, só piorou, piorou, piorou. No outro dia, na sexta, não, foi na quinta, amor, que na sexta. Isso, que é na sexta, você estava... Nossa, eu fiquei super mal ainda, eu estava me sentindo super fraca. E foi isso, aí eu fiquei... Aí, depois que eu fiquei bem, né, mãe? Foi. Que eu voltei a... Comecei a tomar um antibiótico, o tratamento que eu estou fazendo. E é isso. E aí, eu estou com a voz assim. Passeamos um pouquinho, um pouquinho aqui ao redor. Tem esse chalé, eles estão fazendo mais um chalé aqui. E tem casas também, eu acho que é duas ou três casas grandes. Aí, se você vier em família também, a vista é incrível, gente. E agora, o Caio vai inventar de acender a nossa... Lareira. Lareira. Bom, seis horas por aqui. Nosso fogo já está assim. A gente colocou lenha agora pela segunda vez. E aí, eu vou fazer um chalé aqui. Decidimos não sair e também não pedi nada. A gente tinha trago macarrão, molho. Então, a gente fez um macarrãozinho, assim, de janta. Então, esse vai ser o nosso... A nossa janta, assim, sabe? É 5km aqui do centro. Então, tipo, também se a gente quisesse pedir, também estaria tranquilo. Tá bom? Agora, a gente vai comer e a nossa lareira vou ser pra vocês. E aí, eu vou fazer um chalé aqui. Tchau, tchau. Bom, gente, como vocês viram, já terminamos de organizar nossa bagunça aqui. Ficamos nem um dia, né amor? A gente entrou aqui ontem uma hora. Isso, uma hora estamos saindo por volta das meio-dia. Meio-dia, porque assim, gente, não teve céu azul aqui. Foi friozinho, a noite foi de chuva. Perfeito, inclusive. A gente ainda vai levar umas três horinhas pra chegar em casa. Então a gente vai sair agora, vamos passar na cidade a almoçar. E aí a gente vai pra casa. Então eu vou agora passar os valores pra vocês. Os valores que a gente gastou aqui e como alimentação. Eu só não vou incluir ainda o valor que a gente vai almoçar agora. Mas eu vou deixar aqui pra vocês. Se eu gravar ainda nos takes, eu coloco aqui no final. Então, daqui vai ter mais um pouquinho ainda. Não acaba, não acaba. Bom, esse chalé, gente, ele é bem amplo, tá? Ele foi super confortável pra duas pessoas. Com certeza. Pelo que eu vi na descrição, no máximo, é duas pessoas. É dois hóspedes, tá? Pode trazer pet, mas assim, não pode deixar ele solto. Porque aqui é bem íngreme, tá? Tipo, aqui você tá no topo. A entrada aqui, gente, é muito fácil. Tipo, a cervejaria Três Olheiras tá aqui, na sua esquerda. Da sua direita já é a porta, a porteira deles. Literalmente, uma porteira. Então, você sobe uma subida bem íngreme, tá? É bem íngreme. O pai pode até dar mais detalhes, assim, sobre essa subida. E o valor de uma diária, né? Que a gente entrou no sábado e vamos sair no domingo. Pra gente, com taxa de limpeza, taxa do Airbnb, deu R$655, tá? Mas é uma diferença que é bom lá no Airbnb. É que você também consegue parcelar esse valor. Se não, você passa à vista. Não tem problema nenhum. Coisa que, se você for contratar no Booking ou outros sites, é pagamento à vista, tá? Outro chalé que a gente ia ficar era pagamento à vista. Não teve parcelamento. E, pelo menos, no Airbnb, se você quiser parcelar, você tem essa opção, tá? Então, foi R$655, uma diária pra ficar aqui nesse ambiente. Eu achei que valeu super a pena. Com certeza. Ontem, a gente foi almoçar, né? Isso. No restaurante. Ao pé da pedra. É, ao pé da pedra. Bem bonito lá, né, amor? Sim. E o valor deu R$106. R$106, sendo que foi R$50,00 pra comer à vontade por pessoa e R$6,00 uma coca em lata que nós pegamos. Verdade. E, gente, assim, a gente até pensou que teria, assim, fosse diferente, sei lá. Quando a gente viu os vídeos do pessoal falando que tinha almoçado lá, eu pensava que seria aquele lugar. Mas, assim, gente, muito simples, assim, a comida muito fresca e bem comida mineira mesmo, né? Bem comida mineira. Nossa, uma delícia, uma delícia, uma delícia. Eu posso falar que eu comi bem. Você ia ser o meu prato, né? Mas, ó, o prato da Mariana dá até uma montanhinha, assim. Verdade. Mas, enfim, eu achei um restaurante bom, assim, comparado com os preços dos restaurantes daqui, muito bom. Pra você comer à vontade, eu acho que vale a pena. Ainda mais se você vir pra Minas com a intenção de comer comida mineira e comer bem. Lá vale a pena, assim. É boa a comida. O ambiente, como a Mariana falou, é bem mais simples do que a gente imaginava, assim. Não esperem nada requintado, mas é o suficiente pra você se alimentar bem, ter um aumento ali de comer com a tua família. Enfim, tá aprovado o lugar. A gente tava pesquisando alguns restaurantes lá no centro, mas, assim, se você gostar de uma vibe mais gourmet, ai, sei lá, gosto de comidinha, assim, mais... Elaborada e tal. Elaborada, sei lá, desconstruída. No centro tem vários restaurantes nesse estilo, com um precinho bem salgadinho, se você gostar. E uma comida com uma porçãozinha, assim... Minuscula? É, bem pequena. Claro, tem gente que se alimenta com isso, né? A gente já comeu comida assim também. Mas, assim, gente, eu falei até pra Mariana, falei, pô, tô indo pra Minas, mas eu quero comer bem, né? Então, pra gente não serve um lugar desse. Mas, enfim, são várias opções lá. Dependendo da região que você esteja assistindo esse vídeo, você vai achar que pagar 50 reais numa alimentação. É o uau, assim. Mas não, gente. Foi 50 reais pra você comer à vontade. O quanto que você quisesse. Até a gente viu um pessoal lá que tava repetindo três vezes. Meu amor, cuida, 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 foco no vídeo. Eu coloquei aí uma vez, mas eu coloquei aquilo tudo. Mas, assim, gente, se eu estivesse nos meus dias, 100%, eu tinha comido muito mais. Porque aqui o turresmo tá lá muito bom. Tudo muito bom, gente. O arroz, o feijão, tia feijoada. Eu quero comer o turresmo de novo. Nossa, eu quero comer uma truta, gente. Eu vi que aqui tem alguns restaurantes que tem truta. Então, eu quero muito comer. Enfim, vamos voltar no vídeo. Aí a gente foi, sei lá, aproveitou, vimos a pedra chanfrada. Que hoje a gente descobrimos que não é minha pedra chanfrada. Que é muito grande e muito bonita. Muito grande. A estrada, que nem eu já comentei aqui com vocês, é um pouquinho difícil. Mas, gente, nada que um carro um pouquinho mais altinho não resolve. Então, isso não é desculpa. Eu tenho um ponto. Se você tem um carro que não é tão alto e ele é, por exemplo, um carro 1.0 ou um SUV compacto, que tem um motor aí, sei lá, não tão forte, assim, dá pra ir, Caio? Dá pra ir. Mas tem que ir com calma, com tranquilidade, assim. Você não vai passar de segunda marcha, tá? Você tem que ir bem tranquilo mesmo. Deixa a caminhonete passar. Deixa o pessoal que conhece a região passar. E vai tranquilo. Dá pra ir. Tem umas pirambeiras, assim, que dá um medinho. Mas, enfim, vai, desce e suba sempre engrenado, né? Subir, não dá pra subir se não for engrenado. Mas, enfim, dá pra ir. Só tenha paciência, tá bom? E não deixe o pneu muito cheio, porque é perigoso furar. É, porque tem muita pedra também, gente. Mas, assim, sobre a cidade, aqui é um lugar pra você descansar. E foi exatamente o que a gente precisava. Com certeza. Eu falei pro Caio que eu não imaginava que seria tão gostoso, assim. A gente acabou que não pedimos nada ontem. Vocês viram a nossa janta, né? Então, assim, eu acho que o almoço valeu por almoço e janta. Verdade. A gente tava cheio. É, a gente não ficou com fome de janta, mas aí a gente falou, ah, vamos comer, sei lá. Pra pelo menos não ficarmos com fome depois. Uma outra coisa que eu imaginava, gente, é que quando a gente viesse, né, a gente fosse passar por Camaducaia. E de lá a gente fosse pra Monte Verde e depois a gente viria pra cá, né? Só que, assim, foi a melhor coisa que a gente fez em não fazer isso. Com certeza. Porque a estrada que você passa por Camaducaia e vai pra Monte Verde, depois pra Camaducaia e depois vir pra cá, porque é assim, e é de terra. Então, assim, imagina você andar um, sei lá, uma hora numa estrada de terra. Eu acho que ia dar mais, eu acho que ia dar uma hora e meia, pelo menos, numa estrada de terra ruim e deserta. É, e sem movimento, né? Até a Antitriã, que do... Ela comentou que teve... Nossa, é verdade, Ana, pelo menos. É, outras vezes que vieram, né, pessoas pra se hospedar aqui, acabou que foram fazer esse outro caminho, acabaram atolando o carro, tipo... Tiveram que dormir no carro, porque não tinha ninguém, não passava ninguém. É, e uma outra coisa, assim, é que a moça deixou a gente sempre, assim, acontecer alguma... Qualquer coisa, entre em contato conosco e, tipo, a gente auxilia, eu achei muito legal isso, assim, sabe? Então, vale super a pena, gente. É isso, eu espero que vocês tenham gostado, né, amor? Bom, gente, eu tenho certeza que vocês gostaram, porque eu e a Mariana, a gente se apaixonou pelo lugar. Foi simples, tranquilo e era tudo que a gente precisava. Se você tá procurando algo assim, vem aqui, eu acho que você vai, ó... Adorado. É, e outra coisa, né, ontem aqui, quando a gente foi dormir, tava chovendo, nossa, aquele barulhinho de chuva, tão gostoso. Lareira, chuva. Verdade, só as estralinhas, né, da lareira. E, assim, você não escuta nada, a não ser que seja bicho, nem aquele zoom, assim, de longe, você não escuta, gente, uma paz, assim, nossa, maravilhosa. Verdade. E eu queria também que vocês, como pudessem, compartilhar disso, gente, porque às vezes a gente vive tão na correria, tão sem tempo pra nada, que a gente só precisa de um tempinho assim. Verdade. Principalmente aquela banheira que tem ali naquele banheiro, né, vida? Nossa, muito boa. Eu acho que você aí já diz, né, meu suspiro. Nossa, aproveitem, gente, façam assim que nem a gente. A gente demora, mas a gente vem, né, amor? Com certeza, se for pra vir, tem que demorar, né, pra valer a pena. Vamos lá, vou mostrar pra vocês agora a descida, que a gente vai descer aí, ingrimir, meu amor, cruzar os dedinhos, porque... Eu também. A gente subiu, mas a gente ainda não desceu. Vou soltar o volante e falar, é, Deus guia. Vida, para! Vida, para! Vida. 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 Vou mostrar aqui de lado para vocês, ali tem tipo um interiorzinho, cidadezinha, né? Vou mostrar para vocês como é perto, aqui já é a cervejaria Três Orelhas, gente, muito perto, ó, e aqui onde a gente ficou a vaquinha, tchau, meu amor. Agora eu vou abrir a porteira, eu falei para vocês que é literalmente uma porteira, né? Bom, gente, já estamos chegando aqui no centro já, só aquela viradinha já é centro. O que é alguns restaurantes? Aqui era um dos restaurantes que eu te mostrei. Nossa, ali tem tipo uma cúpula, né? Aqui era um daqueles que eu aprendi. Recanto, café e prosa. Odara cervejaria, né, mãe? A gente estava pensando em vir aqui, no Odara. Mais ladrilhos que eles estão colocando. Aqui já é o restaurante Mantiqueira, né? E esse era um dos restaurantes que a gente já viu, mas está fechado, pelo jeito. Aquele do peixe lá que você queria. E aqui já é a rua do centro, ali é a igreja. Vamos estacionar em algum lugar para a gente ir ou estacionar? Falta dois minutos ainda para chegar, vamos ir lá, porque às vezes tem perto, né? Tá. No restaurante. Ontem essa bodega estava aberta, hoje não está. Tudo estava aberto ontem, gente. No sábado, hoje. Também é domingo, né? Um descanso para o povo. Parecido, né? É. Mesmo quando faz parte. Bom, o restaurante que a gente vai, esse aqui é a Cabana. Já é bem na saída. Ali já é a saída de Gonçalves. É lá a entrada, amor? Acho que não sei. Bom, esse é o meu pratinho. O pratinho do Churro também é fechado que o meu. E olha essa vista. Bom, gente, saímos agora do restaurante A Cabana, né? Estamos aqui no carro. O Caio já está colocando GPS para a gente ir para casa, para pegar a Dutra. Pelo amor de Deus, porque não podemos ir pela Fornão. E assim, gente, não gostei do restaurante. Eu achei o atendimento péssimo. O Caio também não gostou. Eu acho que isso também influencia por conta do atendimento. Porque se o atendimento fosse bom, você até falaria, sei lá, poderia ser a comida do dia. E aí o atendimento compensa. Você fala, eu voltaria. Mas, tipo, não voltaria. Primeiro também, né? Se você estiver pensando em vir e contar com o cartão de crédito, não contem. É somente dinheiro, PIX ou cartão de débito. Eles não aceitam o crédito. A única coisa que eu achei que compensou foi a vista. Que você tem a vista da cidade e das montanhas lá atrás. Mas só isso, gente. Não recomendo esse restaurante. Não voltaria, né? Siga na direção leste na estrada de Gonçalves. E é isso. Agora a gente vai para casa, porque eu já estou super ansiosa para chegar em casa. E já estou com saudade dos meus gatinhos. Até amanhã. Até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri